Salve rapaziada, sei que você quer estar assistindo esse jogão entre Milan vs Juventus, CR7 vs Ibrahimovic Mas antes de tudo eu quero estar pedindo pra vocês se inscrever no canal e ativar o sininho Para que seu link seja liberado na descrição do vídeo E você fique atualizado por todos os links dos jogos atuais Como vocês podem ver o link já vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo Vocês clicam em cima e pronto, já vai abrir no player do jogo Vocês clicam em fechar mensagem, fecha essas outras mensagens aqui que é só pro site se manter de pé Vocês vão descer a página e clicar na opção 1 HD Caso ele abra outra página vocês fecham e clicam novamente Como vocês podem ver o player já vai começar a carregar E o melhor desse site é que ele funciona em 720p Que no caso é o HD, uma qualidade ótima aí pra vocês E caso a sua internet aguentar Então bom jogo pra vocês Se inscrevam no canal, tamo junto, valeu, falou e é nóis